Aí rapaziada, mel e mamão com açúcar pra todo mundo Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Vida boa é minha, e os carinhos da menina, pra mim não existe mal, o bom mundo me ensina Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Ouvindo, cantando e às vezes sentindo uma sinfonia Sem vaidade, sem tristeza, esqueço a monotonia Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Verão, luar e garoa, inverno que coisa boa Tem um lar, mulher e filho, por que que eu devo chorar? Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Ao chegar o fim da vida, vou procurar não temer Aqui eu fiz quase tudo, na outra eu vou renascer Ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Ô mel, ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Eu também quero encontrar um lugarzinho no céu Eu também quero encontrar um lugarzinho no céu